O feriado da Polly A vovó e o vovô vão viajar no feriado. Eles vão deixar a Polly Papagaio na casa da Peppa para a Peppa e o George cuidarem dela. Olá, pessoal! Olá, vovô! Olá, vovó! A Polly está muito animada de passar o feriado com a Peppa e o George. Oi, Polly! Ah! Olá, Polly! A Polly imita tudo o que dizem. O que tem na mala da Polly, vovó? Isso é a comida da Polly. George, adivinha qual é a comida preferida da Polly? Bolo de chocolate! Não, não é bolo de chocolate. Polly gosta de albiste. Albiste! Posso dar comida a ela, vovó? Posso dar... Pode. É muito importante não dar comida demais à Polly. Tá bom, vovô. Vovô, a Polly pode sair da gaiola? Pode. Mas você tem que fechar todas as portas e janelas para a Polly não fugir. Tá bom, vovô. Então, tchau, Peppa. Tchau, George. Tchauzinho, vovó. Tchauzinho, vovô. Tchauzinho, vovó. Tchauzinho, vovô. Aceita uma xícara de chá? Aceita uma xícara de chá? O albiste da Polly está com o George. George, tem albiste demais. A Polly vai ficar enorme e estourar que nem um balão. Paul! Ah! Estourar que nem um balão! Que barulho é esse? Sorvete! Sorvete! Oba! Ih, puxa. O George esqueceu de fechar a porta. Ah! Sorvete! Sorvete! É a Dona Coelha, a sorveteira. Olá, Mamãe Pig. Olá, Dona Coelha. Quatro sorvetes, por favor. Obrigada, Dona Coelha. George, você esqueceu de fechar a porta. A Polly deve ter fugido. Não se preocupe, Peppa. Eu tenho certeza de que a Polly está lá dentro. A Polly não está aqui. Ah! A Polly fugiu. A Vovó e o Vovó vão ficar muito tristes. O que acham de procurarmos no jardim? Olhem, o que é aquilo? O que a mamãe viu no jardim? Ah! É a Polly! Viva! Mas, papai, como vamos fazer a Polly descer da árvore? Ah! Não se preocupe, Peppa. Eu vou pegar a Polly. Vamos, Polly. Aceita uma xícara de chá? Ah, não. A Polly voou mais para cima da árvore. Ah, puxa. Cuidado, papai. Não vai cair da árvore como você sempre cai, viu? Não se preocupe, Peppa. Eu vou tomar cuidado. Vamos lá, Polly. Ah! É o piste! Onde será que o George vai? O George pegou o alpiste da Polly. A Polly adora comer alpiste. Ah! 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 O George fez a Polly descer da árvore. Viva! Que barulho é esse? O celular do papai está tocando. O quê? Ah! Alô? Ah, vovó Pig. Olá, papai Pig. Será que eu posso falar com a Polly? Sim, é claro. Alô, Polly? Seu feriado está divertido. Alô, Polly? Seu feriado está divertido. 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 Seu feriado está divertido.